E vai acabar, e vai acabar, vai acabar, nasci, nasci, e vai acabar, e vai acabar, é todo dia assim. É só se ter enriquecer, então vai, 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 picaretas a mexer. A cavar, a cavar, a cavar, a cavar, a cavar, é todo dia, amantes, vem, e vai acabar, e vai acabar, o dia até ao fim, e vai acabar, e vai acabar, na mina sempre assim. E vai, são diamantes mil, e rubis, que belo chão, vê bem, não sou bem mousa escavar por aqui, mas vai, vai, vai cavar, vai. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou, eu vou, venga, agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Trecada agora, eu vou Eu vou, eu vou Música Música Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa com eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, pra trabalhar, eu vou Adeus, adeus Estou a avisar-te, não deixes ninguém entrar aqui em casa Oh, sangrado, afinal preocupas-te Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra trabalhar, eu vou Eu vou, eu vou Olhem! Olhem!